Eu sou do Brasil, de Brasília. Meu nome é Cássia Machado. E que haces, Cássia? O que te dedicas? Eu me dedico à constelação familiar e à neurolinguística. Eu sou psicóloga. Assim que eu me formei em psicologia, entrei em contato com a neurolinguística e eu continuei com a neurolinguística há 20 anos. E o que te ha parecido o curso com o Dr. Richard Bender? Gostei muito do curso com o Dr. Richard Bender, o Master. Foi o que eu fiz. Achei interessante, é um tipo de técnica que dá para você usar em vários segmentos da sua vida, em diferentes situações. E é preciso praticar, foi muito rico, foi muito... agregou muitos conhecimentos e eu acho válida a experiência para todos que sentirem vontade de fazer. E tu lhe recomendarias o curso a alguém? Sim, eu recomendo a todas as pessoas de todas as profissões, independente da idade e da profissão que a pessoa tem. devido a acrescentar algo na sua vida de quebrar os padrões, de abrir os horizontes e tomar um rumo na sua vida. Ter objetivo, foco. Muito obrigado. E como vais a utilizar tu o que has aprendido agora? Para quê? E como? Vou utilizar ainda mais no consultório, nas constelações familiares, mas também nas palestras que eu dou dentro do Brasil e fora do Brasil. Fantástico. Muitíssimas gracias. Obrigada a todos vocês. Obrigado.